Vamos lá, Bilhão, Zanquinha, Rosita Somos soldadinhos, sério do Senhor Macho em defesa do Evangelho Vamos lá, soldadinhos de Jesus Aleluia Vamos ver, macho em Deus Jesus Que coisa linda Quantos soldadinhos nasceram lá? É, quem não for pra criança? Vai estar feliz de Deus Não é verdade não Quantos soldadinhos temos ali? Vamos lá Somos soldadinhos, sério do Senhor Macho em defesa do Evangelho Somos soldadinhos, sério do Senhor Macho em defesa do Evangelho Aleluia Aleluia Eu sou um avião Não vou voando Porém soldado sou Soldado de quem? Soldado de Jesus Eu sou um avião Soldado de Jesus Porém soldado de Jesus Eu sou um avião Porém soldado sou Aleluia Aleluia Atenção Atenção No final Qual papai e a mamãe Quer tirar foto Com o Biblião E Rosita Pode levantar a mão aí Isso que coisa boa Então no final Vou pedir pra vocês Vestirem E virem novamente Tirar foto com ele Certo? Paz do Senhor Então Rosita Tchau Zequinha Tchau Biblião Muito bem Eu vou me organizar aqui Mãozinha no coração Então...